Devido a popularidade dos vídeos do Daniel Penin, a edição dele foi algo que se destacou bastante. E graças a isso, um problema veio surgindo pelas sombras, rapaziada. Não que a edição dele seja algo inovador no mundo, apenas no Brasil mesmo. Já que a maior parte da comunidade audiovisual daqui é muito atrasada. E o bom desse estilo ter se popularizado aqui é que muitas pessoas estão se interessando em começar a editar ou até mesmo evoluir suas edições de vídeo. Até porque requer bastante conhecimento, começar a usar o After Effects, começar a fazer lá o famoso grid vermelho. E o motivo desse vídeo tá sendo feito é que alguns tutoriais ruins estão retardando seu aprendizado. Como eu sou um cara que sempre tá vendo coisas de edição, eu me deparei com vários vídeos de como editar igual o Daniel Penin. E infelizmente, a maioria é tutorial ruim. Diversas pessoas que acabaram de baixar o After Effects já tão querendo ensinar o grid. Aí você sobe aqui, ó. E dá pra ver que a pessoa é iniciante pelo próprio vídeo e também pelo After Effects tá puro. Sem nenhum plugin. Sem nada. Nox, mas qual que é o problema, my friend? Os caras só tão ensinando. Pras pessoas que tão iniciando na área, aprender animação ruim, é ruim. É prejudicial, infelizmente. E não só animação. Tem uns canais que botam o efeito sonoro tudo no talo. Vou fazer um gameplay aqui de Minecraft. Tudo que o cara fala aparece na tela. Chega a ser muito irritante. E aí sempre tem aqueles relógios. Aqueles números. Nossa, olha como eu sou certificado e inteligente. A maioria desses tutoriais estão ensinando motion design. E, rapaziada. Motion é todo tipo de animação que tem aí no vídeo. Essas animações... O grid vermelho. Meio que animações não faz um vídeo ser um vídeo. E isso que você precisa botar na sua cabeça. Um vídeo não é feito de animações. Tem toda a parte sonora do vídeo. Tem toda a montagem, o roteiro. A mensagem que você quer passar com aquele vídeo. E aí vai lá o Zequinha fazer o tutorial. Coloca vários efeitos sonoros estourados. Hoje, rapaziada, a procrastinação é muito paia, meu parceiro. Porque, mano, eu tô sem tempo, tá ligado? E aí os negócios ficam parecendo. E agora eu tô estudando, meu nome. Gente, tem conteúdo na internet que você não precisa de todo esse tipo de animação pra ser assistido. Tem muitos canais aí no YouTube que não tem tanta essa frescura aiada toda e são bons. Então, pra você que tá começando a editar e já quer pular pra isso. My friend, vai fazer o feijão com arroz primeiro. E a edição do Daniel Penin tá se saturando cada vez mais. É que nem um pack do Aveline. Na época, todo mundo achava isso muito cool e incrível. É muito legal, o cara fala e aparece o emoji caracterizando ali. Mas hoje em dia é muito cringe. Usar isso aí fica paia. E a mesma coisa tá acontecendo com a edição do Daniel Penin. Há muitas pessoas que fazem mal feito e acaba ficando ridículo. Não só a edição do Daniel Penin que tá saturando, mas tem muitos canais de como crescer no YouTube surgindo. E... É quase tudo a mesma coisa. Infelizmente. Depois dessas 5 coisas que eu fiz, eu mudei de vida. Antes eu era um asiático vegano. Hoje, I am Iron Man. Seja original. Eu não aguento mais. Eu vou chorar. E outra coisa. Muitas dessas pessoas falam sobre storytelling. Às vezes falam por falar. Falam porque parece bonito, soa elegante, soa inteligente. E eles ficam falando essa palavra, palavra. Eu acho que elas não sabem o que realmente significa. Eu acho que no Brasil tem apenas um cara que fala literalmente só sobre isso. Que eu gosto muito. Então, salve, jurandir. Mas voltando pra cá, storytelling tá sendo falado em vão, rapaz. É isso. Tá sendo falado em vão. Storytelling é a maneira que você conta uma história. Como você vai fazer o telespectador sentir determinada emoção. Então, vamos lá. Imagina comigo. Tem duas pessoas conversando num jantar. Tão lá conversando. Nossa, como vai sua vida? Como vai a água no réio? Ai. Ai. Estou ficando a dar. Estou ficando a dar. Tá muito cara. Tá muito cara. E do nada. Explode. E os dois morrem. Infelizmente. Agora, imagina essa mesma cena. Só que antes dela acontecer. A gente mostra pro telespectador que há uma bomba ali embaixo. Então, meio que toda essa conversa que eles estavam tendo se torna muito mais tensa. Por causa de uma informação que a gente mostrou pro telespectador. Uma técnica que muitas pessoas estão utilizando inconscientemente. É de fazer perguntas no início do vídeo que vão ser respondidas ao decorrer dele. No início desse vídeo aqui, eu falei que tinha um problema surgindo com a edição do Daniel Penning. Essa dúvida. Curiosidade sobre esse tal problema surgindo pela sombra. Desde você estar aqui até agora. Enfim, storytelling é a arte de contar histórias de uma maneira onde que você consiga manipular o seu telespectador na hora que você quiser. Sente raiva, sente tristeza, fica puto comigo. Pra vocês que gostam do meu canal. Em fevereiro foi um mês realmente puxado pra mim. Eu trabalhei num projeto muito cansativo e que me desgastou bastante. Tá muito difícil manter a frequência aqui. Então, por favor, deixa o like. Não deixa o meu canal falir não, rapaziada. Pelo amor de Deus. Muito obrigado. Já estamos quase em 2 mil inscritos. E eu não tenho como agradecer. Eu fico muito feliz, de verdade. Eu sei que eu falei coisas aqui que pode irritar alguém que esteja assistindo. Mas, sei lá. Essa talvez seja um acumulado de coisas que passavam na minha cabeça e eu precisava expressar isso de alguma forma. Não que eu esteja cagando regra aqui. Então, sei lá. Opinions, minha opinião. E é isso, galera. Deixa o like. Comenta, por favor. Comenta. Tchau, tamo junto. Tamo junto. Eu vou chorar. I cry, my friend.